Os reis se abalham, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre medo, me parem de recortar, justiça e valdade, vontade de eternidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre medo, me parem de recortar, justiça e valdade, vontade de eternidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre medo, me parem de recortar, justiça e valdade, a tua igreja te adora.